Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu acabei recebendo alguns comentários muito estranhos nos últimos vídeos de criação que eu fiz aqui no canal. As últimas criações que eu fiz não foram lá as melhores criações do mundo. Na verdade, foram projetos que não deram muito certo. E eu fiquei, e eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com os comentários que eu recebi. Vocês falaram que os projetos foram geniais e que foram muito incríveis. Inclusive, teve muita gente que começou a deixar comentários sugerindo melhorias para o projeto. Eu comecei a achar que tinha alguma coisa muito estranha nisso tudo aí. Eu percebi que com os meus projetos malucos, vocês começaram a se encorajar de me mandar os projetos malucos de vocês. E eu adorei. Adorei. Achei incrível. E foram projetos muito peculiares que eu recebi. E eu acho que esses projetos não podem chegar só até a mim, entendeu? Tem que chegar para o mundo. O mundo precisa conhecer o quão maluco vocês são. Então eu vim aqui mostrar para vocês alguns dos projetos que eu recebi durante as últimas semanas. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu em conhecer o quanto estamos criando uma comunidade muito sem noção. Mas ao mesmo tempo com habilidades incríveis de construir coisas. Então o primeiro projeto que a gente tem aqui é o projeto do Marcel. Ele me mandou esse projeto já há bastante tempo, porque ele estava com dúvidas de como terminar, como conseguir fazer funcionar esse projeto aí. E daí eu acabei me envolvendo, ajudando ele um pouco. Mas eu acho que o projeto dele ainda não está pronto. Ele me mandou esse vídeo, então vamos assistir juntos e vamos ver como é que está o projeto do Marcel e o que é esse projeto. Olá, Júlia. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certinho por aqui e por aí. Tudo certo por aí? Bom, quero agradecer desde já pelo convite que você me fez para demonstrar... Ah, é um prazer ter vocês aqui. Na verdade, eu que agradeço vocês estarem participando. Eu tenho um sensor biométrico e um módulo relê. Bom, eu tentei deixar do jeito mais organizado possível, mas acabou ficando assim, né? Essa é a organização dele, né? O projeto funciona assim. Eu queria colocar... Queria não. Eu quero colocar uma trava elétrica em algum lugar daqui de casa. E eu optei por colocar no meu quarto. E então eu coloquei um sensor biométrico para essa trava só abrir com a minha biometria. E toda vez que alguém colocar algum dedo que não está cadastrado, obviamente ele não vai acionar. Não vai. Tá, beleza. Tá funcionando essa parte aí, legal. Vocês devem estar se perguntando para que servem esses dois botões. É, eu estou me perguntando para que servem. Quando eu estivesse do lado de dentro, eu não iria conseguir acionar o sensor biométrico. Porque, obviamente, estaria dentro do quarto e isso daqui vai ficar do lado de fora. Então eu teria que colocar um botão para dentro do quarto e conseguir acionar. Só que está aí um dos erros do projeto. Por ser um protótipo, algumas coisas não estão funcionando. No caso, esse botão. Quando eu clico, era para ele se travar aqui. Quando eu aperto aqui, ele começa a piscar. Consegui ver ele. O ledzinho ali. Isso é, ele está preparado para salvar a biometria de alguém. Tá. No caso, eu vou colocar esse dedo. Pronto. Pronto, beleza. Se ele diz que está pronto, está pronto, gente. Essa biometria aqui, ele vai pedir para colocar a impressão digital novamente. Isso é, vai ser para salvar a biometria de outra pessoa. Ele está piscando ali. Eu vou colocar esse dedo. O Marcel tem a abertura de todas as portas na palma da mão dele. Ele é o administrador do minguinho. Ele é ele mesmo no dedão. No dedo indicador. Agora, ele é outra pessoa no dedão. Uma loucura. Pronto, salvou. Então, toda vez que eu vou colocar, essa biometria, ele vai destravar. Tá. E é esse o projeto que eu estou desenvolvendo. Mas, como eu disse, ainda tem esse errozinho aqui desse botão. Tá faltando o errinho do botão, então. Nossa, muito legal o teu projeto, Marcel. Eu acho que realmente vai dar certo. Eu ainda estou na dúvida aí porque o que você esconde no seu quarto que você precisa de uma trava tão especial. Então, por favor, mantenha-nos informados sobre esse projeto aí e o que tem por trás. O que que essa porta especial está tentando proteger. Eu vi que o Marcel já está bastante envolvido ali. Já está começando a entender bem como é que é a programação do Arduino. Tem alguns detalhes ainda na programação dele para poder deixar esse botão funcionando. mas acho que ele está muito próximo de fazer esse projeto ficar muito massa e ele conseguir estar lá em casa. Nós temos os projetos do Mitsuri. Gente, esse menino, ele é tipo uma máquina de construir projetos muito esquisitos e muito legais também. Ele me mandou vários dos projetos que ele já criou e o legal é que alguns dos projetos foram inspirados em alguns vídeos aqui do canal. Então, eu vou mostrar para vocês algumas das coisinhas que ele já fez. Esse primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês foi por conta de que ele me falou que ele está começando a treinar um pouquinho e aprender japonês. Então, ele construiu esse programinha aqui para ajudar ele nos estudos de japonês. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Tu escolhe aqui se tu quer o katakana ou o hiragana. Se tu não escolher nenhum dos dois, vai aparecer apenas o som das letras. E tu pode vir aqui uma quantidade e colocar uma quantidade de... Não sei, sei lá, no japonês se fala fonemas ou... Não são letras, né? Sílabas, não sei. Que tu vai treinar. Então, sei lá, vamos colocar cinco aqui. Então, vai aparecer cinco, eu posso ver eles em hiragana ou em katakana. Então, tu pode ir treinando conjunto por conjunto. Isso é bem bacana. Então, eu acredito que se o objetivo dele era treinar um pouco de japonês, ele já conseguiu treinar só em construir esse programa. Isso é bem legal. Quem souber o que isso significa, coloca aqui nos comentários. Esse outro projeto que ele fez, ele é bem simples, é um cubo, mas ao mesmo tempo é muito legal. Dá para ver que Mitsuri é louzeiro, né? Pode ser um negócio meio, tipo, bobo, assim, mas é bem satisfatório ficar mexendo esse cubo, porque ele mexe de uma maneira tão... tão legal. É um tradutor funcional. E funciona mais ou menos da seguinte forma. Tu escreve um texto no bloco de notas e tu consegue simultaneamente traduzir ele. Ele utiliza os recursos do Google Tradutor. Então, ele meio que facilita esse negócio de tu ter que ir lá no Google Tradutor, escrever o que tu quer, escolher o idioma, copiar, colar de volta para o chat. É meio que aonde tu quiser escrever, ele vai traduzir ali já como que fica a frase. Vocês lembram que eu postei um vídeo aqui no canal falando como fazer alguns desenhos utilizando o display com o Arduino? Então, nesse vídeo eu falei para vocês que eu fazia o desenho ali no Excel de como que ia ficar e depois eu ia construindo os vetores, né? Olhando como é que estava pintado o desenho e construindo os vetores na programação. O que ele fez foi meio que facilitar esse trabalho de tu ter que colocar no Excel e depois passar para a programação. Então, o que ele fez? Ele construiu um programinha que aqui tem o desenho de todos os displays e a única coisa que tu precisa fazer é sair desenhando, que ele já vai construir os vetores ali embaixo e daí, beleza, né? É só copiar e colar na tua programação que vai sair exatamente o desenho que está ali. Outras pessoas também me mandaram no Excel, algumas pequenas programações ali no Excel para já sair o vetor certinho. Eu tentei desenhar um gato, não deu muito certo. E o próximo projeto é do Cirdum. Ele mandou lá no grupo do Discord um pedido de ajuda. Ele estava fazendo o TCC dele e ele decidiu colocar os conhecimentos que ele adquiriu no vídeo do display para fazer um desenho diferente. O TCC dele já é um projeto bem maluco, é meio que um alimentador para galinha. E ele queria fazer a animação de uma galinha bicando o chão quando o alimentador estivesse funcionando. E ele não estava conseguindo fazer a animação da galinha funcionar, né? Ele disse que só uma das imagens aparecia, o que estava ficando bem estranho, porque daí só tinha uma galinha parada, piscando. Então ele mandou para a gente um pedaço do código dele e mostrava ali o desenho da galinha. O que... Gente, quando eu vi essa galinha eu já percebi o quão talentoso era o Cirdum. Porque, gente, fazer esses desenhos no LCD não é um negócio simples não, sabe? Eu acho que tem que ter um certo... Conseguir fazer pixel art e que fiquem bonitinhas, eu acho que é um negócio complicado. Pelo menos para mim é muito complicado. E o que foi legal no projeto dele é que outras pessoas tentaram ajudar realmente ali no grupo do Discord. Foi muito bacana. O que foi mais legal nesse projeto é que ele acabou utilizando o programinha que o Mitsuri tinha feito. Para poder fazer um novo desenho dele. Eu tentei ajudar, tentei contribuir, tá? Com a minha parte nesse projeto e eu fiz essa galinha. Mas daí depois ele veio com as habilidades incríveis dele. Então ele conseguiu desenhar ao invés de uma galinha, um pintinho. Então quando está alimentando esse pintinho fica andando para lá e para cá. É bem bonitinho. Eu acho que com certeza deu um charme muito especial no projeto dele. Sem dúvida tu vai ganhar aqueles pontinhos extras no teu TCC só por ter colocado esse pintinho se mexendo. Porque ficou muito bonitinho. Não esquece de depois, quando o teu TCC tiver dado certo e tiver implementado toda essa solução aí. Manda para a gente ver, ok? Manda um videozinho das galinhas sendo alimentadas pelo teu alimentador de galinhas, hein? Porque eu quero ver qual foi o andamento desse projeto. E o último projeto, que sem dúvida é o mais esquisito que eu recebi, veio da dona engenheira. Teve um dia que ela me mandou a seguinte mensagem lá no Instagram. Julia, me ajuda. Eu estou em completo desespero. Eu preciso fazer uma estrutura de um drone usando macarrão. Macarrão? Foi aí que eu percebi que a galera está indo longe demais com esse negócio do macarrão. Ok consertar a pia da sua cozinha utilizando macarrão. Ok fazer as suas unhas utilizando macarrão. Mas um drone de macarrão... Agora vocês querem que o macarrão até voe por aí? Depois eu fui entender que é um trabalho da faculdade. Mas mesmo assim eu tenho um pouco de dúvida sobre o estado da saúde mental do seu professor. O drone ele precisava suportar uma queda de 7 metros. Depois ela foi explicando um pouquinho melhor do projeto. E o que precisava acontecer é que eles precisavam construir essa estrutura. E não se espatifasse numa queda de 7 metros. Então ele precisava sobreviver a uma queda suave. E não chegar no chão e pá! Acabou e voar macarrão pra todo quanto é lado sabe? Pediu aí minha ajuda pra algumas inspirações e se eu já tinha visto isso. E é... E gente eu nunca tinha visto isso na vida. Eu achei bem estranho. Então conforme eles foram construindo ali o projeto. A Bruna foi me mandando mais imagens de como é que estava o andamento do projeto. Então tem imagens deles separando os materiais. Deles construindo a primeira estrutura. E daí eles me mandaram como que ficou. Então aqui dá pra ver que eles reforçaram ali bem o macarrão utilizando cola quente. E daí aqui tem ele pronto. E vamos assistir juntos então o videozinho deles fazendo o teste. O teste de fogo realmente jogando esse drone de macarrão numa altura de 7 metros. Eles me mandaram a versão da Bruna e a versão do amigo dela que estava lá embaixo. Tentando ver se o drone ia se espatifar ou não né? Momentos de tensão aí. Dá pra ver que está todo mundo bem? Calma, a gente já está filmando, tá? Tá? Mais pra frente, mais pra frente senão não vai bater na parede. Vai bater na parede. Mais pra frente, vai bater na parede. Ai, nossa senhora, minha gente. A Bruna já está até rezando pro negócio não dar errado. Caralho, funciona. Sobreviveu, sobreviveu. Imagens fortíssimas do negócio caindo né? Dá pra ver que aí deu uma clicada ali no final. Mas parece que deu tudo certo e não se espatifou no chão. E espero que vocês tenham conseguido um 10 nessa matéria. Isso me fez lembrar um pouquinho da minha época da faculdade de fazer uns projetos meio estranhos assim. E meu Deus, quando chegava nesse momento que a gente testava e dava certo e a gente sabia que ia conseguir passar na matéria. A gente tinha uma felicidade assim que não cabe dentro de um coração, sabe? Isso é muita emoção pro coração de um estudante. Como tá ficando cada vez mais frequente vocês compartilharem esses projetos comigo, eu decidi transformar esse em um quadro aqui no canal. Então pra todos aqueles que querem compartilhar os seus projetos malucos que estão construindo aí, quiserem que esses projetos sejam apresentados ao mundo, é só participar do nosso grupo do Discord. E vai ter um canal lá especial chamado Julia, olha o que eu fiz. E a ideia é que vocês mandem o que vocês construíram ou as ideias malucas de vocês. É importante que vocês sempre mandem junto com alguma imagem ou com algum vídeo. Se ainda for só uma ideia, tentem mandar algum desenho, algum esboço do que vocês estão tentando fazer. E vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre de olho lá pra ver o que vocês estão mandando. Uma coisa que eu realmente gosto é conhecer projetos malucos de pessoas malucas aí pelo mundo. É isso aí gente, vamos criar essa comunidade maravilhosa de pessoas que usam conhecimentos científicos pra fazer coisas malucas. Porque eu acho que o mundo precisa de pessoas mais malucas como vocês. Então se vocês querem conhecer mais projetos malucos de pessoas malucas pelo mundo, inscrevam-se no canal, deixem o joinha nesse vídeo, compartilhem suas ideias malucas lá no nosso grupo do Discord e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!